Olá, Global Games Developers! Eu sou a Alexandra Ocada, estou na Open University, aqui na Inglaterra, no Knowledge Media Institute, e eu tenho um desafio para vocês. Eu gostaria de convidá-los para ver o nosso portal do projeto europeu Engage, que traz muitas ideias de jogos na área de inovação. São atividades para os educadores trabalharem na sala de aula, sem a tecnologia, de uma forma bem divertida com os estudantes. Se você gostar de um dos temas do portal Engage, convidamos a sua equipe para desenvolver o jogo em português. Então, o que é mais interessante é que vocês podem desenvolver os jogos usando 2D, 3D, com realidade virtual ou aumentada, enfim, utilizem bastante a criatividade, porque nós vamos, então, investigar qual é a vantagem de usar a tecnologia para os estudantes e comparar, então, com o que nós temos agora, jogos sem tecnologia. Bom, nós estamos abertos para trabalhar com parceria, oferecer apoio para a tradução dos jogos em inglês. Dessa forma, nós poderemos divulgar o seu trabalho no nosso portal. E traremos o seu nome, da sua equipe, e vamos divulgar bastante o evento aí de Curitiba, organizado por vocês. Então, sejam todos bem-vindos. Grande abraço e aguardem que temos resultados.